Música Esses dias, como o padre bem citou, nesses dois dias especificamente, nós estamos meio que vivendo um retiro espiritual porque estamos nos preparando para o Natal e com certeza para mim também está sendo um momento de preparação para esse Natal esse Natal neste ano, diferente de todos os outros, com toda a situação que o mundo passa, na saúde e refletir aquilo que foi para Carla Cutis, a sua expressão de santidade, ou melhor, o seu caminho de santidade é realmente uma grande graça. E dentre todos esses temas que estão ligados a essa experiência, a esse legado que esse jovem que com apenas 15 anos soube sintetizar na própria vida, esse chamado de Deus à santidade. E para refletirmos agora nessa Santa Missa, nesses minutos, o Carlo elegeu, bem como os pastorinhos de Fátima, como sendo os seus melhores amigos, ele também tinha como amigo seu anjo da guarda. O anjo da guarda, muitas vezes, ou os anjos, talvez por não termos uma teologia muito ampla com relação aos anjos mas por quê? Porque o que temos é essencial. Às vezes nós queremos saber tantas coisas, isso, isso e aquilo, e nos esquecemos que Deus tem uma dinâmica diferente da nossa Deus nos dá sempre o essencial. É como muitas vezes as pessoas querem uma biografia da vida de Jesus mas a revelação nos dá os elementos necessários que nós precisamos para a salvação, está ali, basta mas infelizmente a nossa, eu diria, falta de fé faz com que nós muitas vezes nos prendamos a coisas cronológicas. A dinâmica de Deus é sempre transcendente, embora se apresenta no cronológico, no cronos, porque nós estamos no cronos. Então a gente tem que ter muito claro, que o que é essencial, o conteúdo essencial para a salvação, nós já temos. Não precisamos de datas ou coisinhas assim pequenas, se Jesus foi ou não na escola, não nos interessa. O que nos interessa é que Jesus veio para nos salvar. Se Jesus comia uma deliciosa pamonha, ou comia arroz ou feijão, isso não nos interessa, isso não é conteúdo essencial para a salvação. Mas que Jesus mostrou que amar o próximo vale a pena, isso é conteúdo de salvação, porque eu tenho que amar também. Dessa forma, com relação aos anjos, até porque são criaturas divinas, já estão, não estão na dimensão do cronos, do tempo, mas eles também tem seu papel, sua função, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tem um objetivo, tem uma função, tem uma missão, tem uma missão, e os anjos, dentro das suas categorias, também tem, e nós temos os anjos da guarda. E o Carlo rezava muito para o anjo da guarda dele, o Carlo era amigo do anjo da guarda dele, quase todos os anos ele ia ao Monte Gargano, que fica lá na pulha, do lado da cidade de São Giovanni Rotondo, que é onde está o Padre Pio, tem a gruta do Monte Gargano, de São Miguel, que era o anjo protetor do Carlo. O senhor já foi, padre, ao Monte Gargano? Bonito, não é? A gruta, ali onde o anjo apareceu, ali onde o Padre Pio mandava as pessoas resolverem seus problemas. O Padre Pio era terrível, quando via que ele não podia resolver, ele mandava o povo lá para o Monte Gargano, lá, fazer uma experiência com o anjo. E Carlo, por ser devoto de Padre Pio, também tinha essa afinidade com o anjo da guarda, com o São Miguel. É tanto que o nome do irmãozinho do Carlo é Michele, é Miguel. Então, para dizer, eu não preciso de muita coisa para sentir-me amigo, mas eu preciso do essencial. É como, vamos tentar traduzir, olha que coisa linda, está rezando diante do Carlo, olha só. Está rezando. Miguel? Miguel? Ei Miguel, você está rezando Miguel? Está concentradíssimo Miguel. As crianças são anjos, sabiam? As crianças são como anjos, olha só. Então, meus queridos, Deus nos apresenta o essencial, sempre. O problema é que nós ficamos sempre na periferia, nós nos prendemos às coisas periféricas, às vezes. E não nos damos conta, como eu dizia, é como na amizade. Como que eu posso fazer amizade com os santos? Quando eu busco o essencial, porque é o essencial que une. É o essencial que une. Na experiência humana, as amizades acabam, quando nós ficamos no superficial da amizade. E o que seria o superficial? Um exemplo, quando nós temos uma amizade por interesse, por exemplo. Quando nós usamos de forma descartável os outros. Isso não é amizade, isso é falsa amizade. Porque a amizade verdadeira, o princípio, a base dela é a fidelidade. Quem é amigo, é amigo. Quem é amigo, chega na frente, se antecipa ao amigo. Antes do amigo pensar, ele já pensou por ele, já ajudou, já fez. Isso é amizade. E não quer nada em troca. No dia que um amigo, cobrar de você algo que ele fez, desconfie dessa amizade. Porque a amizade tem um outro princípio. Gratuidade. Eu faço porque amo. Isso é amizade. O prazer de ter você como amigo, me faz tão bem, e a gente cresce junto no amor. Isso é amizade. Para a gente entender um pouquinho. Porque muitas vezes, nós nos deparamos com essas amizades abusivas, muitas vezes, que mais nos sugam, mais tiram de nós, do que nos completam. Não tem coisa mais linda no mundo, do que você ter uma amizade que te completa. Fiel. Que você é capaz de morrer pela pessoa, e a pessoa por você. Morrer não no sentido físico, até isso também. mas morrer nas pequenas coisas. E como eu dizia ontem, o amigo diz para o outro aquilo que ele precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. se um amigo um dia ficar com raiva de você, porque você disse a verdade para ele, é melhor que ele vá embora, porque isso não é amizade. O compromisso de uma verdadeira amizade se constrói na verdade. Isso é fato. E a verdade muitas vezes, ela faz um rasgo grande, uma ferida grande, mas a cura vai ser muito maior. E partindo do princípio de que a amizade é tudo isso, existem aqueles amigos do céu. Esses eu tenho certeza que jamais nos trairão. E os nossos anjos, são amigos fiéis. O senhor reza para o pojo da guarda sempre? Todo dia eu também. Santo anjo do Senhor. Vamos rezar junto. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Rezem todos os dias. Ah, mas eu não sei quem é meu anjo, não sei o que ele faz. Não precisa. O essencial você já sabe, ele te protege. E Carlos tinha isso muito claro, sentia o anjo do seu lado. e quando eu conversava com o Michele, o irmãozinho do Carlos, Michele, reza a oração do anjo para mim, eu achava lindo quando ele rezava, em italiano, belíssimo. Todo santo dia, Michele, reza a oração do anjo. Aí ele já começava. Qual? porque ele sabe várias orações do anjo da guarda. É muito bonito isso. Então fica também, a dica de buscarmos os amigos do céu, os anjos. Amigos do céu, porque o lugar deles foi sempre o céu. Os santos passaram por aqui, como o Carlos. Mas os amigos do céu, como os anjos, merecem que nós os busquemos. Porque com certeza nos protege. Então, essa simples oração, como tem uma força, nos dá segurança. Às vezes até, assim, inconscientemente a gente fala, quando foi livrado de alguma coisa, a gente diz, nossa, meu anjo da guarda foi forte hoje. Ou seja, essas belezas, que constituem a nossa fé cristã católica, nós não podemos esquecer. Os amigos do céu, os anjos. E Carlos tinha o seu, São Miguel. Mas eu quero fazer um parênteses, para complementar alguma coisa. Complementar. Agora existem também, os anjos da terra. Eu acredito nos anjos da terra. Vários. A mãe do Carlos, para mim, foi um anjo na terra. Foi não, é. Antes de ontem, eu recebi uma carta belíssima, da dona Antônia, me parabenizando pela paróquia, que eu vou assumir agora, no domingo. E no meio da carta, ela dizia assim, como o Carlos gosta de você, padre Fábio. Assim, dona Antônia, eu sei. Eu sei, porque o Carlos continua aprontando comigo. Foi, Carlos. eu tenho a mãe do Carlos, como um grande anjo, e o Carlos também. E nós temos muitos anjos, ao nosso redor. quantas pessoas nos querem bem, quantas pessoas nos salvam, de situações às vezes difíceis, apenas porque te ouviu, porque te disse a palavra amiga, porque te deu um abraço, porque te acolheu, quando você mais precisava. Eu já tive muitos anjos assim. E às vezes, de onde você menos espera, eu tenho certeza, que algum de vocês aqui, já teve uma experiência, de alguma, de ter surgido alguma pessoa, que você menos esperava, e foi para você um apoio. Eu tive, menos esperava. Eu disse, meu Deus, eu esperava, da minha mãe, do meu pai, de repente, alguém do nada, que você nem conhecia, nem sabia que existia, chegou. Então, existem, esses anjos próximos de nós. Os do céu, e os da terra. Existem os demônios também, tá? Disfarçado de anjos, como Lúcifer. Tem gente que vai, te empurrar para o mal, te induzir a coisas, que de repente, não correspondem com o amor. Então, existem os anjos bons, e os anjos maus. O Lúcifer, não está sozinho, ele tem a legião dele, que trabalha, todo dia. 24 horas. Aí, a gente tem que tomar cuidado. Por isso, vamos rezar para os anjos da guarda, que eles são mais poderosos, que os anjos dos maus. Porque o mal está aí. Ora personificado, numa pessoa, ora personificado, ora nos teus desejos, ora nas tuas tendências, mas eles estão aí. Mas, nós devemos acreditar mais, nos anjos do bem, assim como Carlos, que buscava proximidade, e amizade, com tudo que era do céu. Para Carlos, o que importava para ele, era o que vinha do céu. Para poder caminhar na terra. Fica aí, esse legado, essa experiência, experiência vivida por esse jovem, que cada um de nós, também pode fazer, tranquilamente, não foi privilégio do Carlos, Carlos apenas foi corajoso, mais do que nós, muitas vezes. Às vezes, nós titubeamos um pouco, nós colocamos condições, para, para servir, para amar, para Deus, para isso, para aquilo, se der, eu vou, ah, não sei, talvez ano que vem, pode ser que amanhã, nós sempre estamos, condicionando, o bem, o amor, aquilo que é, e que deve ser, a vontade de Deus, na nossa vida, às vezes, nós condicionamos, as nossas, as nossas vaidades, ao nosso orgulho, e às vezes, até a nossa maldade, que o nosso Beato, Carla Coutts, nos ajude, a buscarmos, nos anjos do céu, sempre, a força, para que aqui na terra, possamos fazer, a vontade de Deus.